Centro de Filosofia da União, Universidade de Notre-Dame Como será o problema do mal? Como será o problema do mal? Bem, pode ser útil pensar na seguinte versão do problema do mal Se existe um Deus necessariamente perfeito, então se ele vai criar um mundo necessariamente Ele criará o melhor mundo possível Este não é o melhor mundo possível, portanto, facilmente imaginar o melhor Portanto, não existe um Deus perfeito Agora, há uma resposta bastante tradicional a esse argumento Você pode encontrar entre o mar de Aquino, que afirma que Deus é infinita E as coisas criadas são infinitas Para qualquer coisa finita, sempre há uma coisa finita melhor que você pode conceber Então, não existe o melhor mundo possível Portanto, Deus não pode criar tal coisa O melhor que podem fazer é criar um mundo digno de existência de algum outro tipo E assumindo que este mundo é um mundo assim Este é um mundo que Deus poderia ter escolhido criar Agora, eu acho que há uma objeção séria a esta linha de argumento que vai ao longo das linhas de sugerir que, de fato, uma das primeiras objeções da objeção é falsa E que não existe o melhor mundo possível O pensamento é este Que não há razão para que Deus não pudesse criar uma criatura infinitamente boa O que eu chamaria de criatura perfeita A criatura perfeita é como Deus É certo por uma diferença E a única diferença é simplesmente que Deus não foi criado Essa criatura é criada por definição Este é um ser que compartilha absolutamente todas as propriedades de Deus É certo que não é um ser não criado Eu quero apenas considerar brevemente duas objeções ao mal E então, tentar definir essas objeções Uma objeção é esta Que se envolveria uma situação em que o mundo teria Dois seres onipotentes E você não poderia ter esses seres muito onipotentes Porque um deles, obviamente, eu teria a possibilidade de militar o poder do outro No entanto, não haveria problema Esses seres, tanto Deus quanto a criatura perfeita São seres perfeitamente bons e oniscientes Eles sabem tudo E eles têm esses recursos necessariamente Então, necessariamente, eles sempre concordarão Sobre qual é a melhor coisa a fazer E necessariamente, eles compreenderão Que seria um desastre sobre essa desarmonia Então, necessariamente, eles sempre vão concordar E as vontades não vão se desfazer E não há nenhum sentido real No qual o poder de um imitaria o poder do outro A segunda objeção que acho que vale a pena levar a sério É o que você pode chamar de objeção de plenitude Não funciona mais ou menos assim É uma coisa muito boa para Deus ter criado uma criatura perfeita Provavelmente ele fez isso Mas seria ainda melhor Se ele também introduzisse alguma variedade no mundo Criando algumas coisas que não são perfeitas É bom ter variedade Essa objeção tem, eu acho, alguma força Mas, no final dos contos, parece que também falha Podemos pensar assim Digamos que Deus criou uma criatura perfeita E agora eu penso com ele mesmo Há algo mais que eu devo criar? Afinal, essa criação tem valor infinito É infinitamente boa Não posso agregar com a real Mais valor a minha criação Mas talvez haja algum tipo de valor na variedade Considere as seguintes opções Talvez eu possa deixar as coisas como estão Ou adicionar Uma criatura imperfeita Fazendo algo que apregue algum valor Talvez eu pudesse criar outra criatura perfeita Qual seria a melhor opção? Bem, eu não posso, de fato, aumentar substancialmente Com a qualidade de bondade e minha criação E se eu criar uma criatura imperfeita Cria o que é, de fato Infinitamente menos valioso Embora eu introduza variedade no universo Do que minha criatura perfeita Original Infinitamente menor valor Do que qualquer outra criatura perfeita O que eu poderia criar Portanto, é difícil para mim Ver por que Deus estaria motivado a fazer isso E, portanto, parece um problema bastante sério Já que, claramente Este mundo em que vivemos Não é uma criação perfeita